Fala sua top! Tudo beleza? Cara, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais esperados aqui no meu canal Como vocês me pediram aqui lá no meu Instagram, vocês estão entrando em contato direto Querendo que eu ensine pra vocês a champuzada, galera Pois é, e hoje eu vou falar sobre a champuzada Se você acompanha o meu Instagram, arroba fala sua top Você com certeza já viu a foto que eu postei, ó, aqui, ó Do antes e depois que eu comecei a utilizar a champuzada Gente, acelerou muito o meu crescimento capilar, amiga Eu não esperava, tá, esse resultado Eu até acreditei que fosse acelerar, mas não dessa maneira Olha só, amiga, olha isso E quando eu cortei meu cabelo, quando eu fiz a transição, ó Meu cabelo tava mais ou menos aqui assim E agora, olha aqui, ó Olha onde ele tá, já tá quase na boquinha Menina, cresceu muito, muito, muito E você pode fazer a champuzada aí na sua casa Tranquila, porque é livre, tá totalmente free Totalmente liberada pra você fazer É muito simples Eu não vou fazer com vocês de novo Porque eu já fiz, ó Aqui minha champuzada Pois é, gente, eu uso direto Sempre que eu vou lavar o cabelo, eu uso E o que que é que eu fiz aqui, gente? Peguei a sabonete do ovo, tá? Ralei ele, coloquei na água Deixei ele amolhecer pra fazer um shampoo Shampoo, isso mesmo, shampoo, tá? E depois coloquei aqui Alecrim e hibisco, amiga Ó, que é essa folhinha aqui Tá? Responsável por dar essa coloração Tanto o alecrim quanto o hibisco São maravilhosos pra você que tá com queda capilar, sabe? Igual eu tava aí Pois é, é maravilhoso Além disso, também fortifica o cabelo E acelera o crescimento Iha! Além disso, gente O hibisco Ele também tira o frizz Dá brilho Ajuda aí com o pH do cabelo Equilibrando o pH do cabelo Então se você, amiga, usa a química Essa aqui vai ser um segredinho pra você Tá bom? E também, gata, ele faz o que? Porque controla a oleosidade E se você tem cabelo cacheado como o meu Usa um shampoo hidratante, tá bom? Porque ele pode ressecar um pouco os fios Então é muito importante que você use um shampoo hidratante Não pode, de maneira nenhuma, utilizar com aquele shampoo transparente, anti-resíduos Não! Porque a função não é essa Não é tirar o resíduo do cabelo E sim acrescentar Então usa um shampoo aí da sua preferência Sugiro você que for fazer com shampoo Eu fiz com sabonete Dove, tá bom? E dissolvi em soro Se você for usar o shampoo Coloca aí metade shampoo e metade soro Pra dar uma enfraquecida nesse shampoo aí Pra você não abrir demais as suas cutículas E ficar tirando a propriedade O alecrim, gente Um galinho de alecrim fresco Vai ajudar muito E depois você tira Eu, no caso, coloquei aqui E não tirei, né? Mas depois eu vou filtrar e passar pro outro pote Já comprei outro pote transparente desse pra passar pra lá Porque eu não sei se eu vou conseguir sair E não é bom você deixar Você vai colocar o hibisco, o alecrim aqui dentro E vai deixar aí mais ou menos por uma semana Pra ele poder extrair bem Extrair tudo E aí você tira Totalmente feito a frio Não vai ao fogo Tá super fácil, rápido e prático Tá gostando da receita, amiga? Não esquece de deixar aqui embaixo Na descrição Se você gostaria de mais dicas Para crescimento capilar, hein? A forma de usar, gata, é muito simples É só você lavar o seu cabelo Normal com a shampoo usada Substituindo o shampoo que você usa aí, né? Na verdade pode até usar aquele shampoo Que você usa aí pra fazer a shampoo usada Não tem problema Só não esquece de acrescentar aí o soro Pra enfraquecer O negócio, né? E não ficar agredindo o cabelo Lava em média aí De duas a três vezes por semana Usando a shampoo usada Já é o suficiente Pra dar aquele up Dar aquela acelerada E te deixar rapunzel Depois Condiciona Se for hidratar, hidrata Tá? E pronto Muito simples Muito fácil E vai acelerar o teu crescimento capilar Igual o meu Eu tô apaixonada Não veja a hora dos meus cabelos Estarem longos Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui Mas eu volto, hein? Tchau 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 Tchau